E fala rapaziada, aqui quem fala aqui é o Serdeiro Bom, a gente tá aqui pra mais um vídeo no canal Hoje a gente tá aqui pra fazer O bagulho dos patches A apresentação dos patches de WWE Como a parte Do WWE é bem grande Eu vou testar bem rapidinho os sigs E é isso, tá ligado? Vamos ver, depois eu acho que no próximo vídeo Vai ter o do Jake, essas coisas Vou vir aqui, Brandon mesmo Não tem nenhum problema, eu vou pro John Cena É a da Rattori Beleza, vou vir aqui Como eu disse, só vou ver as sigs Que são os ataques, por exemplo, no PS4 com bolinha Ou no computador Como o botão direito O mouse, ou algo do tipo Pelo que eu entendi A lançadeira é uma escada Beleza, sig pra frente Bom, normal A sig pra baixo ele Recarrega, ele deixa Um negócio de fumaça Sabe? Quando ele faz o sig pra baixo Ele deixa aquelas máquinas de fumaça E no meio da fumaça ele dá um oizinho Aí ele joga Legal E o de pra cima Nossa Ele meio que Ele entra no ringue É, aí a galera tira fotos dele Bom, legal Agora vamos pra próxima arma aqui, né? Rapidinho Isso aqui é a espada Que é o instinto Vamos aqui Pra frente Bom, normal Como qualquer bagulho da Rattori Agora vamos ver Por baixo Beleza? E Pera aí Jogou por baixo Ele entra dentro do ringue E dá um ataque Legal, gostei Aqui ele entra dentro do ringue também E vai, tá ligado? Agora vamos para o próximo personagem E vamos lá Aqui eu vou com a Beck Lynch Eu não conheço ninguém do WW É só o John Cena É isso Ele é um Que é um personagem da selva Pelo que eu entendi Ele se veste como um tigre Vamos ver onde é que vai cair a espada Aqui mesmo Legal Primeira sig Ela dá um porradão verde Pô, legal, ó E dá um socão, ó Em forma de soco, ó Se liga Pausem aí o vídeo no frame Vocês vão ver que tem um socão Mó punição Aqui pra baixo Opa Nossa, ele dá um pulão, velho Tem que ir um pouco pra cá Ahá Ela dá uma martelada na mesa Legal E aqui pra cima Ela dá um porradão normal Beleza Vamos agora pro próximo Que é Ahá Lança Que será essa coisa de Quando você quebra o pé Ou algo do tipo Porque ela provavelmente Deve quebrar muito os pés Ou algo do tipo Ela dá um socão pra frente Pelo que eu entendi Então vamos lá Bum Soca pra frente Pelo que eu entendi Ela mais por Tipo Só animação mesmo Opa Eu deixei algo Ele saiu o negócio Aí, voltou Deixa eu ver o pra baixo O pra baixo Ela entra no ring E dá um porradão Legal, legal, legal E o de cima Ela dá um porradão normal Agora vamos para o próximo Aqui eu fiz de Xavier Woods Bom Famoso Bodvar Pelo que eu entendi Eu já vi esse cara Tretando Eu já vi tipo Vídeo Alguma coisa do tipo Ó Toma Ah, quase Aqui Nossa Ele deu uma marreta de unicórnio Legal, legal A primeira porrada dele Eita A primeira porrada dele Ele bate e sai um monte de panqueca Legal, legal Ó, quando ele carrega Às vezes Agora ele carregando Não aparece Mas ó Se liga Ele Aqui girou Quando eu carrego pra baixo Sai um Um chifrinho Tá E sai o poder do unicórnio Dele Eu pra cima Agora já vendo Mano Ele taca um monte de panqueca Com os irmãos dele Chuto eu E eles dão um ataque no cara O que Na real Tem que ser bem provado É Bem isso Tá ligado Vamos para agora Pra próxima arma dele Tá ligado Que é melhor Aqui Pra espada A espada é um trompeche Velho Que legal Pera aí Eu vou levar o giro Pro outro lado Ai 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 Deixa eu ver uma ideia Rapaziada Aqui eu acho que vocês já vão aprender Juno comigo Configuração da EA Levantar Seguir pra frente Ele solta um monte de música Legal Seguir pra baixo Também música Seguir pra cima Irmão dele Ajuda ele a levantar E solta a música Legal Gostei Agora vamos para o próximo E é isso rapaziada Vamos aqui agora Com o The Rock Que é o crossover Do Sentinela Vamos ver mano É isso mano Sempre aqui Tranquilo Tô brincando Eu acho que vai aparecer Aqui no meio Chuto É A porrada dele É um bração E beleza Aqui ele entrando no ringue Ele pula Pelas coisas lá do ringue Não sei lá se é um cabo de metal Ou de aço Alguma coisa do tipo E ele dá um porradão no cara Beleza O pra baixo O que que ele faz Ah é um bode É um bode todo vermelho Legal E o de cima Peraí Eu vou tentar aqui Que é melhor Tentar assim ó Bum Deu É só um porradão normal Certo Então bora lá Vamos pra próxima aqui Arma Que é uns dragão Uns dragões né Sei lá Dragões Ou não Não sei Não dá pra identificar Se não é um bode também Bum Já vimos o de cima Eu vou agora inverter É ó Ele fica no cabo Eu cabo chica ele Ele vai pra cima E dá um porradão Então ó Aqui Segui pra frente Ele solta o bode E o bode ajuda ele a atacar Provavelmente é do bodão mesmo Vou chamar de bodão Pra baixo ele invoca o bodão Das trevas ó Quando tá chegando perto de ativar Aparece ali embaixo A animação Legal E aí tá ligado Agora vamos para o próximo Ó agora Para açúcar mano A açúcar Ela é o crossover Da Queen Knight Legal Então é adaga E lança Beleza Vai aparecer aqui ó Opa Aqui é muito bom Pra redefinir posição Ele fica aí Ele redefine posição ó Isso Aqui Bom Bagulho normal Bagulho normal Bagulho normal Eu entendi Aqui ela solta um venenão É Roxo Aqui ela Ela se segura no ringue No açude do ringue E vai pra cima E soltando o bagulho azul E podemos dizer que tem uma cara De alguém Provavelmente é ela Quando dá um negócio assim ó Vamos ver de novo Pronto Agora vamos lá Pra frente Pra frente ela dá um lequezão Assim na cara E aqui ela solta Dispersa Eu acho que é um poder do leque Ou algo do tipo Eu vim aqui Vou soltar o primeiro poder Desse guarda-chuva Eu não sei o que é Ou é uma espada mesmo Primeiro Ela solta um negócio Que faz umas caras Caras de alguma Sei lá Alguma coisinha relacionada a espírito Não sei E aqui ela solta uma carona De um De uma máscara Pelo que eu entendi Legal mano Legal Tá O de baixo já mostrei O de cima Não De cima eu não mostrei Então ó Fica aqui perto Eu acho que não dá Agora Foi Ela dá um socão assim Pra cima Pô legal Legal Agora vamos para o próximo É isso rapaziada Uh Próximo aqui é É o Roman Higgins Ele é crossover do Tero Eu não sei jogar muito com as coisas Com As coisas do Tero em si Como o martelo e o machado Na real eu acho que o martelo Eu sei um pouquinho Mas o machado eu não sei direito Vamos ver aqui Hum O machado parece uma aranha Sei lá Parece um bagulho do Homem-Aranha Sabe Jogando pra frente Ele dá um porradão normal A SIG Jogando pra baixo A SIG dele é Tipo ele dá um pá Um pá baixo Não sei Aqui ele se apoia no ringue E dá um porradão Porque podemos até ver que Se forma até uma mão Se você for sair no vídeo Aqui Também Parece que é um Jumaranha Algo do tipo Vamos vir aqui Não Eu morri Vamos vir aqui Provavelmente eu vou pegar Isso Aí eu pego isso aqui Isso Aqui Aqui a seguir pra frente Ele solta um leão Ó Ó Ó o leão Ah não Não é o leão É um lobo Ele solta um lobão Pichibum Não Senão não é lobo Então é um pichibu Dá pra ver É um pichibuzinho Pra baixo Podemos ver Que ele dá um porradão Puxa o cara E ataca O pra cima Eu acho que ele pega o cara Alguma coisa do tipo É Pega o cara E puxa pro lado Tá ligado Legal, legal Essa foi a sigs dele Agora vamos para o próximo Wow Vamos aqui agora De Macho Man Macho Man É O crossover do Ugrim Salvamos Aqui é um mapa bem ruim Pra se estretar Tá ligado Eu também não quero ficar Pegando mapa Assim É isso Tipo Pegando mapa específico Porque senão demora muito Vamos ver Aqui é Um bagulho dele Ou de alguém fazendo isso E ele dá Deixa eu ver Vamos levar pra cá Pra baixo Ele tira uma cadeira Ele bate com a cadeira E com o machado Pra frente Ele bate com o machado E com a cadeira de novo Aqui ele joga a cadeira Pra cima E quando a pessoa Ainda tá em cima Com o ataque Ela recebeu Ela recebe a cadeira Junto Pô, legal Gostei É um bom personagem Pra se treinar Pra É Por causa que Se você tá de De Ugrim Cara Ugrim é um bicho Muito legal De se treinar Aqui é ele Fazendo algum negócio Uma posição Com as mãos Tipo Ah, vamos Para frente Alguma coisa Tipo Aqui Ele dá um ataque Normal Basic Aqui ele dá um porradão Tá ligado Ele faz com o cara Indo pra fora E aqui Mano É bem tranquilo Da lança Não tem muito a ver Por exemplo De acordo com a cadeira Que nem eu tava te mostrando Pra você Agora O telespectador É isso Então é isso Mano Vamos para o próximo Personagem E daqui Pro Undertaker Parece que ele é um vampiro Ele é o Crossover do Thor Hum Ele veio de um Caxão Sei lá O que ele é Mas até eu já sei Vampiro dorme em caixão weee, a carinha dele feliz é tipo ele bravo tá caraca, até a música muda tá, aqui é legal pra posicionar ele então vamos vir aqui na configuração do bot eu vou redefinir a posição dele ativado e quando no solo, cronometrado cronometrado dá um primeiro porradão, volto, é, tá bom aqui, o primeiro ele dá um Ah, ele some nas sombras, ó Eu tô tentando reconhecer o que que ele é Ó É, ele se junta nas sombras e dá um ataque Pra tentar entender o que era Pra baixo Pra baixo isso aqui? É, pra baixo ele tá com um poder assim, ó Ele joga o machadão dele Eu não sei nem se... Ó, mas antes eu vou tacar o pra cima que é mais fácil Eu acho que eu pego as sombras do cara e controlo ele Alguma coisa do tipo Isso, deixa eu ver Ah, ele foi Ele joga o cara, como eu fiz, né Ele pega, joga o machado, que seria o martelo do Thor E o martelo volta pra ele, legal Fazer aqui esse pôs de que eu gosto Aqui é a orb dele, né, mano É, bem fofinho O primeiro ele dá um ataque Eu acho que é um negócio de vampiro Algum do tipo Porque ele controla as sombras e dá um socão assim, ó Ó Isso Só até uns choquezinhos do Thor Pra baixo ele se teletransporta com as sombras E dá uma explosão de sombras Pra cima ele se teletransporta Então, por exemplo, assim, ó Ó Ó Pera Opa Ae, viu Tipo isso, bom Legal Agora, vamos ver se tem o próximo aqui Eu e você Por causa que eu não sei se tem E não Mas é isso Não tem mais Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa os likes Inscreva-se no meu canal Se você não for inscrito Compartilha aí Pra trazer as nossas pessoas pro canal Deixa no like Como todo mundo sabe Já recomenda muito o canal Para as nossas pessoas Então, é isso, galera Até mais E falou